Bom dia! Gente, vou dar uma hidratação hoje com babosa. Sou fisiológico, meu cabelo tá precisando, gente. Glicerine, óleo de ris, e esse creminho, gente, tá acabando. Esse creme é bom, gente. Ele é ótimo. Ele tá acabando. E manteiga de babosa. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer aqui. Gente, eu vou conversando com vocês. Se alguém teve problema pra receber aí, gente, me fala, porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo, não. Eles depositaram dinheiro pra mim, eu já ter fiz o vídeo aí, falando e tudo. Eu queria, gente, não adianta ligar de vídeo, que eu não consigo, gente, meu celular de conta. Não consigo pôr crédito, nada, enquanto eu não pago. Mas não tá tendo que pagar agora, não. Então, eu queria que alguém, se aconteceu isso com algum youtuber, com alguma coisa... Ô, gente, aqui, ó, gente, eu vou fazer isso aqui, eu não vou bater ela, vou tirar assim. Gente, me fala, se aconteceu isso, o que é que resolveu? Porque o banco, o Google tem que mandar o banco rendimento, ou o dinheiro que me pagaram, eles me pagaram o banco rendimento direitinho. Ou tem, gente, que mostrar pra eles, lá, uma... uma conta lá, gente, eles têm que mostrar pra eles, lá, um negócio lá, gente, sabe? Tipo, eles me pagaram, só que eles não estão fazendo isso. Eu já fiz esse vídeo aí, e é impossível, o Brasil inteiro viu. Não é impossível, gente, que eles não vão ver. Então, eu queria que alguém me mandasse, se já aconteceu isso com eles, olha aqui, gente, pode vocês ver, eu não tô, não vou cortar ela, bater, nem nada. Entendeu, gente? Eu tenho que mandar o comprovante switch pra ir pro banco rendimento. Só que o Google não manda, gente. Eu não sei o que que tá acontecendo, e meu dinheiro tá restido lá, gente. Meu pagamento tá retido, eu não tô recebendo. Se alguém, gente, sabe disso aí, de alguma coisa, me explica aí, porque eu nunca fiz esse vídeo, é a primeira vez que eu faço esses negócios, eu não mexo com isso, é meu filho que mexe, mas meu filho já enjoou de mandar, gente. Tá aqui, gente, ó. Tá? Vocês tiram tudo isso aqui. Meu filho já enjoou de mandar, gente, mensagem, já mandou tudo. Quer que eu devolva o dinheiro, gente. Só? Eu vou devolver esse dinheiro, gente. Mas eu queria saber primeiro. Mandar, devolva. Mandar, devolva. Mandar, não devolva. Eu queria saber alguma coisa. Porque ele tá me ligando de vídeo, eu não consigo atender de vídeo, gente. Igual eu tô explicando. Meu celular é de conta. Enquanto eu não pagar a conta dele, gente, olha aqui, gente, vocês... Entendeu? Vocês vão fazer essa hidratação, gente. Vocês vão ver o que que é isso. Vai ver o cabelo, como é que fica. Então, gente... Tem creme. Eu tô conversando com vocês, gente, falando, pra ver se alguém aí me dá uma mão, posição, me ajuda. Acabou, gente. Tá? Eu tô precisando comprar minhas coisas de resenha também. Roberto que tá me ajudando aí, me dando uma mão aí. Eu não tô trabalhando, mas eu vou trabalhar, gente. Eu tenho que acasar um serviço. Pelo que eu tô vendo aí, não é assim não, gente. Do jeito que eu vejo falar aí na televisão, não. Eu vou ter que procurar onde? Vou colocar a China aí, gente, porque eu também não tô achando, não. Tá difícil, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Vocês vão fazer isso aqui, gente. Vocês vão ver seu cabelo... Olha isso aqui, gente. Vocês vão ver como é que seus cabelos vão ficar. Tá bom? Ó. Só com isso aqui, seus cabelos já ficam ótimos. Só com isso. Eu vou pôr óleo de risco. Por quê, gente? Porque eu vou colocar o outro óleo de café. Porque, gente, eu quero que o meu cabelo empreteu. Por quê, gente? Porque a tinta, gente, tem tinta, porque é boa. Mas ela é muito cara, gente. Eu não tô fazendo, não. Essa é o óleo de café. Eu não gosto muito do óleo do meu cabelo. Gente, o soro fisiológico é ótimo. Já vê seu pH, gente, certinho, gente. Entendeu? Então, é muito bom, gente. É muito bom. Tá? Glicerina. Vou pôr glicerina, gente, porque ela é muito boa. Ela repõe a água onde não tem. Muito boa. Eu vou colocar um pouquinho da manteiga de barbosa. Não tem pó pra essas coisas aqui. Por quê? Porque ela é a manteiga de barbosa. Olha aqui, gente. Aí, gente, eu já tô falando, assim, pra ver se as pessoas me dão a mão aí e mandaram. Tá acontecendo. Devolve, mandaram dinheiro. Devolve. Só, gente, que o Roberto vai me arrumar esse dinheiro. Entendeu? Não é fácil. Tá? Não vou falar quanto foi. Não foi dinheirama, não, tá, gente? Não foi dinheirama. Foi dinheiro. Se não, mas eles querem o dinheiro de volta ou o Google tem que mandar pra eles lá uma posição. Entendeu? Tem que mandar pra eles lá o comprovante. Então, eles estão certos, gente. Eles me pagaram direitinho. Estão certos mesmo. Me pagaram direitinho. Se fosse um banco que não tivesse me pagado e tava querendo dinheiro, que dinheiro? Eu sou assim, gente. Vocês me conhecem muitos anos aí. Aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Faz isso, gente. Seus cabelos vão agradecer. Então, gente. Tô falando é isso. Entendeu? Não tem como, gente. Eu é... Se vocês me ligarem no WhatsApp, dá pra atender. Conta na internet em casa. Mas, eu tenho que pôr crédito pra me ligar de vídeo. E, gente, é uma confusão danada. Não. Entendeu, gente? Então, é isso que eu tô falando pra vocês, gente. Vocês vão ver como é que vai ficar esse cabelo. Eu tô chateada um pouco mesmo. Tá? Eu não queria tirar os vídeos, gente. Eu não queria parar de gravar. Adoro gravar. Entendeu? Se alguém puder ir me ajudar, me falar. Olha aqui, gente. Isso aqui. Olha. Se alguém puder me falar o que é que tá acontecendo. Eu tô aproveitando, gravando e falando, gente. Entendeu? Porque, às vezes, aconteceu com alguém isso também. E, às vezes, aconteceu. Ai, gente. Legal. Às vezes, aconteceu isso também. Né? E a gente não sabe. Às vezes, aconteceu. Porque não é possível. Como assim? Olha aqui, gente. Isso aqui. Olha. Olha, gente. Tá? Tô fazendo meus vídeos porque eu gosto de fazer, gente. Eu gosto de fazer meus vídeos. entender. Por isso, gente. Mas, tá acontecendo esse problema. Nossa, o banco de rendimento não pagou direitinho. Paga mesmo, gente. Direitinho. Chegou o dia certo, mas o dinheiro tá retido lá. Tá? Isso fala. Por sua segurança, o dinheiro tá retido. Por sua segurança, tá em análise. O que é que tá em análise, gente? O que é que tá em análise? Meu Deus do céu. Já fiz o vídeo, gente. Vocês viram aí. O Brasil inteiro viram a psiquiatra viram. Não é impossível. Eu peço que alguém, se alguém aconteceu com alguém, quiser me falar aí o que é que eu faço, me dá uma ajuda aí. Tá bom? Eu não sei o que é que eu faço, gente. Se eu faço de novo os vídeos, eu vou perder meus inscritos. Vou ter que começar do zero, gente. Vou ter que começar do zero. Entendeu? Mas aí, estou com medo. Devolveu o dinheiro, tá bem. E eles não resolveram o problema. Só pegar meu dinheiro e pronto. Falar não. Apagou e pronto. Sabe, gente? É isso. E quando eu inscreve no canal, deixe seu like. Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Gente, eu vim mostrar hoje a hidratação com a babosa. Vocês vão ver como é que o meu cabelo ficou, gente. Ótimo, gente. Não repara a touca. Ela tá larga mesmo. Tá, gente? Tá muito. Olha pra vocês verem, gente. Vou ter que comprar uma. Tá muito larga aqui. Olha, olha. Olha aí, ó. Vou mostrar pra vocês, gente. Tá? Vamos parar de bra-bra-bra, como diz a moça aí. Olha aqui, gente. Olha esse cabelo, gente. A hidratação, gente. Com a babosa. Ó. Gente, tem que pentear devagar mesmo. Vocês não têm noção, gente. O que é essa hidratação? Faz, gente. Progressiva de babosa. Hidratação. Toma babosa, gente. É muito boa. Ela é ótima, gente. Muito boa mesmo. Ela cura ferida. Ó, gente. Ela é boa pra tudo. Emagrece. Gente, a babosa é boa pra tudo. Vocês veem aí. Entra na internet aqui. Vocês vão ver como é boa, gente. Vou mostrar o seu do meu cabelo. Olha aqui, gente. Olha. Olha pra vocês verem, gente. Tá? Gente, é muito boa, gente. Ela é ótima. Entendeu? Eu não tenho o que falar, gente, da babosa. Sabe? É tudo. Ela é tudo. Ela é ótima. Maravilhosa. Ela hidrata, gente. Ela é... Ela é... Ela é... É alisa. Dá brilho. A gente toma pra emagrecer. Pra melhorar, gente. Tudo dentro da gente. Desenframa. Ela é muito boa, gente. Nossa. Babosa é tudo. É muito boa mesmo, gente. Faz isso aí, gente. Ó. Faz isso aí, gente. Vocês vão ver o que é melhorar o cabelo. Entendeu? Olha pra vocês verem, gente. Como é que é a boa, a babosa. Olha aqui. Tá? Ó, gente. As coisas naturais. Vai melhorar o cabelo, gente. Vai melhorar o seu cabelo. Tá bom? Olha aí pra vocês verem, gente. Faz isso aí, gente. Não adianta a gente ficar tacando químico com o cabelo. Melhora nos dias. Depois volta tudo de novo. Não adianta. Pois tem que fazer de novo. Fazer de novo. Amém. Faz isso aí, gente. Tá bom? Olha esse, gente. Ó o brilho aí, ó. Aí o brilho. Não fiz escova. Você sabe disso. Você conhece o tempão. Eu não fiz escova, tá? Minha toquinha tá aqui. Tá larguinha. Mas eu vou comprar outra, se Deus quiser. Tá bom, gente? Aí, ó. Ó, ó. Inscreve no canal, hein, gente? Deixe o seu like. Obrigada por tudo. Jesus abençoe você, gente. Fica com Deus. O inscrito tá lá em cima. Inscreve aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.